E aí, DJ KS, solta a putaria, porra, 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 porra. É só uma botada na novinha, uma botada. A novinha, a novinha, a novinha, a novinha, a novinha era viz, agora ela nem mais. A novinha, a novinha, a novinha era viz, agora ela nem mais. A novinha, a novinha, a novinha era viz, agora ela nem mais. A novinha, 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 a novinha. A novinha, 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 a novinha. A novinha, 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 a novinha. Ah, ah, ah!